Esta canção é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma De que me vem de forma assim tão cautelosa Te amo, te amo Eternamente eu te amo Se me faltares, nem por isto eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo Minha solidão se sente acompanhada Por isso às vezes eu sei que necessito Do teu colo Teu colo Eternamente de teu colo Quando te vi eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele vai despindo aos poucos E abres o peito quando me acumulas De amores De amores De amores Eternamente de amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Fazendo o credo Que tu me ensinaste Olho o teu gosto E digo a ventania Yolanda 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 Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Obrigado.